Presente como formador de opinião nas melhores e maiores emissoras de televisão como Globo, SBT e Bandeirantes, assim como em emissoras de rádio como Jovem Pan. Ortiz é articulista de blogs, jornais e das maiores revistas de negócios do Brasil. Professor André Ortiz une na medida certa muito conteúdo, didática e humor, sendo também autor de dois livros e 22 DVDs sobre vendas, motivação, liderança e oratória.